A gente tem que fazer o que é a falta de prioridade, é que a diferença que você quer é que você não precisa fazer o trabalho muito importante. E o banco, o meu caso, que eu não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Eu tenho até tempo pra fazer isso, mas eu tenho que chegar e virar a água chupiu e a guarda-nheia que vai ser intensivo pra ver isso. E ter a falta de investência, de prioridade. O dia que a gente tratou, outro pra sorrir, outro pra trabalhar, um lugar pra inventar o local, mais de uma hora pra almoçar, mais de uma hora pra atividade física, como um plato, e a gente passa três horas por dia em média, não seria tão bom, realmente o som é tempo pra quase nada, prioridade, falta de interesse, enfim, e a gente ainda tem que proferir bem, né, na maioria das vezes. É uma interioridade como hoje é super importante, mais de 30 milhões de brasileiros que não são mesmo, e o melhor que vocês conseguem comer,